O Comércio Hoje o correr do tempo fez sentido Pra um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento E o que foi virou prefácio do que somos Que é real o que pra nós era um sonho Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, me dá um abraço Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, me dá um abraço Hoje o correr do tempo fez sentido Pra um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento E o que foi virou prefácio do que somos E é real o que pra nós era um sonho Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, me dá um abraço Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Amém 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 Amém